Com problema na fantasia de musa, ex-BBB chora e desabafa, fiquei decepcionada. Jaqueline Groski, ex-BBB 18, passou por um momento de perrengue antes de desfilar no sambódromo na madrugada deste domingo 23. A musa da Unidos de Vila Maria, ficou desesperada por não ter recebido parte da sua fantasia, e achou que não iria conseguir entrar na avenida. Um ateliê mandou o costureiro errado para ficar responsável pelo figurino da passista. A moça revelou que ficou muito triste e chorou bastante. A sua equipe ficou subindo e descendo no hotel correndo atrás de fantasia, porque a sua estava incompleta. Aparentemente, ela não estava acostumada com esse tipo de situação, pois segundo a mesma, ela gosta de encontrar tudo pronto antes da hora. Jaqueline confessou que ficou muito decepcionada com a situação, apesar de ter conseguido montar a fantasia, ela não ficou com o look como havia imaginado. Com o improviso, parte da roupa ficou pela metade. Ela contou ainda que desde as 22 horas já estava estressada com o ateliê. Na continuação de seu desabafo, a musa afirmou que ficou decepcionada, mas que por questão de ética não revelaria nomes a fim de não queimar o trabalho do próximo. A loira revelou que todo mundo ficou enxateado no quarto do hotel, incluindo sua família e equipe, e que não teria sido possível atender as pessoas que estavam no hotel por causa da situação. Jaqueline ainda disse que não sabe se vai processar o ateliê. Mesmo com a situação complicada, ela conseguiu entrar na avenida e desfilou como musa da Vila Maria. A bela disse que resolveu usar na roupa porque treinou e malhou muito para o momento, além de estar feliz com o seu novo visual. Tchau!